O Ministério Público Federal em Santa Catarina pediu liminar na Justiça para proibir que bancos e instituições financeiras cobrem tarifas indevidas na emissão de cheques de alto valor de pessoas jurídicas. O Ministério Público Federal no Estado apurou que são cobradas tarifas sobre os cheques com valor igual ou superior a R$ 5 mil das pessoas jurídicas. A instituição quer que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central fiscalizem os bancos para que essas tarifas deixem de ser cobradas. No ano passado, o Ministério Público Federal já havia entrado com uma ação civil pública questionando a cobrança de tarifas bancárias por emissão de cheques de baixo valor. Segundo a Procuradoria da República, elas não seriam equivalentes às despesas de prestação de serviço e desestimulariam o consumidor a utilizar esse meio de pagamento. Uma ação do Ministério Público Federal no Pará busca frear o desmatamento nas áreas destinadas à reforma agrária e promover o reflorestamento nessas localidades. Esse é o tema da entrevista feita pela repórter Patrícia Machado com o Procurador da República em Marabá, Marco Mazzoni, que você confere agora. Estamos aqui com o Procurador da República em Marabá, no Pará, Dr. Marco Mazzoni. Dr. Marco, como é que está essa questão do desmatamento no Pará em relação à reforma agrária? A situação está crítica. Exatamente. O Ministério Público Federal teve a informação de que, em média, na Amazônia Legal, o desmatamento dos assentamentos ocorre a 1,8% ao ano. Estranhamente, no sul e sudeste do Pará, esse desmatamento em assentamento ocorria a taxa de 3% ao ano. Muito alta. Por que isso ocorria? A partir de então, o Ministério Público Federal começou a investigar as razões. Isso aliantou diversas causas para isso. Desde a falta de assistência técnica, desde a falta de infraestrutura, a cooptação por madeireiros dos assentados. Aqui no Pará, o que a gente encontra é o madeireiro dando o BNSS ao assentado. E essa é a principal causa. Como que o Ministério Público chegou nesses números? Foi encomendado um estudo? O que o Ministério Público fez foi, através de imagens de satélite e acompanhamento de dados oficiais, levantar todo esse desmatamento até o ano de 2007. Aproximadamente 70% da reserva florestal em áreas de assentamento já se foram. Diante da situação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça. Qual foi o pedido? O Ministério Público aponta as causas e busca soluções. Ele quer obrigar o INCRA a cumprir o seu papel e digerir ambientalmente aqueles assentamentos que ele tem à administração. Esse é o objetivo fundamental. E aponta como ele deveria fazer para cumprir essa missão. Certo. Então, num primeiro momento, o que se pede do INCRA, então, é que pare que seja suspenso esse desmatamento. Que pare. Sim. O desmatamento será suspenso logo no primeiro ano e, em seguida, paulatinamente, a cada três anos, será realizada uma avaliação de reflorestamento, de acordo com o critério legal. Isso. Essa área vai ter que ser compensada, então, futuramente. Compensada e, primordialmente, reflorestada naquelas áreas. Esse é o objetivo. Em caso de descumprimento, o que pode acontecer? O caso do descumprimento é algo essencial nessa questão. Como fiscalizar extensas áreas na Amazônia? Não é possível que o Estado tenha um agente em cada rincão amazônico. O que o Ministério Público Federal está mostrando é a alternativa tecnológica. Iremos utilizar imagens de satélite para demonstrar isso. Comparando ano a ano, setor por setor, essas imagens, nós poderemos implicar com que o INCRA fazê-lo cumprir a missão. Eventualmente, será aplicada a multa, reversão de bens, e ele poderá promover a retomada de lotes que estejam desmatados e que aqueles usuários não estejam reflorestando. O Ministério Público Federal vai disponibilizar essas informações na internet. Qual a intenção? Fazer com que a população fiscalize também? Sem dúvida. O objetivo é esse. Iremos unir Estado e sociedade. O INCRA deverá cumprir sua missão fazendo assentamentos sustentáveis. Aqueles beneficiários terão de contribuir também com esse reflorestamento e a sociedade de casa poderá acompanhar diariamente os assentamentos e a cada área desmatada. Esse é o objetivo. Trazer a sociedade para cooperar com o Estado. A ideia é lançar um site futuramente. Certamente. Esses dados são públicos, estão sendo divulgados, existem já algumas experiências alternativas, mas o Ministério Público Federal pretende, estuda essa possibilidade de, em breve, lançar um site em que o internauta poderá acompanhar. Qual o resultado esperado pelo Ministério Público Federal? Ao longo de 30 anos, nós vislumbramos, se as medidas forem tomadas, inclusive com uma série de incentivos e essas alternativas são demonstradas, nós conseguiríamos reflorestar uma área desses assentamentos aproximadamente equivalente a 20 vezes o território da cidade de São Paulo. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. E a gente fica por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá! E a gente fica por aqui. A gente fica por aqui.